O portão da escola estadual do Parque Novo Horizonte já não oferece mais acesso ao aprendizado para essa adolescente. Com medo de mostrar o rosto, ela explica o motivo. Ele me convidava para ir até na casa dele, porém eu sempre dava uma desculpa que eu não poderia estar indo na casa dele, mas mesmo assim ele insistia. Ele perguntava se eu tinha curso de manhã, se o que fazia tarde, se a noite poderia dar para mim, para mim poder estar indo na casa dele. Quando começou a ser abordada, a garota de 14 anos trocou a omissão pelo pedido de ajuda à mãe. Ela começou a chegar chorando em casa, que não queria mais estudar. Em maio ela contou para mim que ele pediu para fazer um strip para ele. E aí foi onde eu tive a ideia de comprar o celular para ela gravar. Na última semana, a estudante conseguiu gravar um pouco da conversa entre ela e o professor, que insinua a intenção dele em marcar um encontro com a aluna. Após ouvir a gravação, a mãe da adolescente veio até a escola para explicar o que havia ocorrido. De acordo com ela, a diretoria disse que iria passar o caso adiante, as superiores, mas pediu à família sigilo e que a menina não deveria assistir às aulas do professor de física, até que alguma medida fosse tomada. Minha filha não vai mais estudar e eu vou transferir a escola e quero que esse professor também seja afastado para evitar que aconteça com outras meninas. Sem resposta do que irá acontecer, a menina enfrenta mais um desafio, superar o que aconteceu e resgatar a vontade de ser uma aluna dedicada aos estudos. Eu estava indo bem, até depois que aconteceu tudo isso, eu desanimei de estudar, porque eu estou com medo de algum professor vir cometer isso comigo novamente. Então eu não quero mais estudar naquela escola, eu estava achando muito legal estudar lá, eu gostei, só que depois disso eu não quero mais. Eu gostei. Eu gostei.